Então, o Yusala era isso, né? Uma vez eu parei no meio do caminho, um soco do Santana, porque o Santana perdi a cabeça muito fácil. Eu segurei o Santana no meio do caminho, que ele ia rumo aos óculos do Vianney Carvalho. O cara ia ser muito feio, ia ser muito feio. E depois teve aquele episódio que não fui eu que intercedi, do Santana com o Davi. Foi o Lauro, né? Foi o Lauro. Tem o cacalo também, ele que segura, né? Não fui eu, não fui eu. Mas ali acontecia... Nesse, tu não tá no fundo só dizendo, vamos acalmar, vamos acalmar. O problema é que ali tinha ciúmes. E eu sempre aprendi na minha vida que ciúmes de homem é o pior ciúmes que tem, não é o de mulher, é o de homem. É verdade. E ali tinha esses ciúmes do Santana com o Davi. O Santana tava vendo o Davi crescer e não tava fazendo bem aquilo pra ele. Porque o Santana foi, pra mim, na minha visão, o maior gênio da comunicação foi o Santana. O Santana foi um fenômeno. Mas ele não trabalhava bem com esse negócio de dar espaço pra outro. E o Davi era outro fenômeno, era fantástico. Sim. O Davi foi fantástico. E aquilo ali acabou motivando que os dois acabaram se agredindo no estúdio e tal. E esse relacionamento nunca mais voltou a ser o mesmo. Esse. Santana e Kenny tudo bem, Cacalo e Kenny tudo bem. Davi e Santana nunca foi tão bom. É, o dia que rola esse quebra-prato. Bom, a gente sabe os áudios de cor, né? Porque o que tem de fã-clube das brigas do Sala não tá no Chibi, né? No YouTube, tudo de bomba. E aí tem uma... É o dia do avião na perimetral. O Santana tá putasse. Ele diz assim, ó. E não fala mais comigo. Só profissionalmente. Quem entra, o Mauro Saraiva Júnior diz, olha, tem um avião na perimetral. E aí o Lauro diz, peraí, peraí. O que que é? Tem um avião, né? Ele é. Estou transportando o avião e tal. O avião do aeroporto pra Zona Norte. Entalou. E o Santana entra e diz, e tá escrito, eles estão fora. E acabou, acabou. O cara jogou a gasolina. A gente jogou a risada do Mauro. O Santana era fantástico. Sabe que nós íamos de 20 em 20 dias, que o Santana tinha praticamente os mesmos gostos que eu tenho, né? Jogador. Gosta de cassino, gostava de tudo. E nós estávamos indo pra Punta Andereste, de manhã, 5 horas da manhã, de carro. Uma caminhonete que ele tinha numa... Aí chegamos aqui perto de Camacuã. Tem uma parcelaria muito boa ali, né? E a gente parou pra tomar café. É eu, ele, a minha mulher e a mulher dele. Mas só que daqui até ali, Lele, ele nunca passou a um milímetro e meio de um caminhão da outra faixa. Por que que eu tô te dizendo isso? Porque o Santana não dirigia olhando pra frente. Ele dirigia conversando contigo. E naquela época a estrada era essa e não dupla. Não era pista dupla. Era bom dupla. Aí chegamos ali na parcelaria. Chegamos na parcelaria, eu disse pra ele, bah, me dá a chave que eu esqueci um bagulho na caminhonete. E ele me deu a chave e eu guardei a chave. Aí ele disse assim pra mim, tu não vai pegar lá na caminhonete? Não. Eu vou levar. Senão nós não vamos chegar. Mas tu acha que eu dirijo mal? Não, tu não dirige. Tu quer conversar. Mas só conversa. Tu quer conversar e não quer. Ele era um fenômeno. O médico, ele ia todos os dias, sabia disso? Não sabia disso. Como assim todos os dias? Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Todos os dias o Santana ia ao médico. Sempre o mesmo? Não. Aí um dia eu perguntei, eu ia junto com ele, né? Eu era o capataz dele. Aí eu perguntei, vem cá. Por que que tu vai todos os dias ao médico? Porque eu não tenho médico. Ué? Se eu tivesse alguma coisa, eu não vi o médico. Estava no hospital. O Guerrinha tem a parte dele lá do sala. Mas o Guerrinha, pra quem trabalha lá em cima e quem lê o Diário Gaúcho, o Guerrinha é um colunista do Diário Gaúcho. Sim. Desde o primeiro. Desde o primeiro. E toda a coluna do Guerrinha, em tópicos, assim, a primeira frase é uma frasezinha de efeito. É um bordãozinho. É isso aí. Queria saber o que que significam alguns. Por exemplo, tem um que eu acho maravilhoso. Tem gato na tuba. Tem gato na tuba. Mutuca tira boi do mato. Tá na panela. Tá na panela. Isso aí, isso aí de velho é assim. É pule de 10? É quase pule de 10. O que significa que dificilmente não vai acontecer. É esse tipo de coisa. Sabe por quê? Porque aquilo ali prende a atenção do leitor. Claro. O cara diz assim, vai, vem cá, mutuca tira boi do mato? Tira. Mutuca tira boi do mato. Ela dá uma beliscada no boi e o boi sai do mato. Não tem problema nenhum. Então, e essas coisas assim. Por que amanhã é quarta-feira? Não é isso. A minha mulher sabe que amanhã é quarta-feira. Eu gosto muito do que o Guerrinho diz assim. Ele diz assim, não, porque o Liverpool tava mal. Ele diz, não, tô escrevendo sobre o Liverpool e tal. Ele vai ler a coluna e começa com, tem gato na tuba. Nossa, o problema é muito bom, cara. E a outra, Guerrinho, que eu queria saber de ti é o seguinte. O teu tempo setorista, obviamente não precisa dizer o jogador que foi. Mas tu tem uma história com o Muricy Ramalho sobre um determinado jogador. O Muricy te ama, aliás, né? Eu vi um corte dele pro Duda Garb. Ele bate, adora. Qual é a história? Não precisa dizer o jogador. Não é que ele me ama. Eu salvei a vida dele. O Muricy veio treinar o Internacional aqui. E aí, o primeiro programa que ele participou foi o Falcão na Gaúcha, que eu fazia com o Falcão. E aí, tamo tomando café depois do programa, subimos e tal. Aí, eu fiquei com ele e tal. Eu disse pra ele, Muricy, o Internacional tem um jogador que já derrubou cinco treinadores. Tu vai ser o Hexa. Aí, ele olhou, parou e disse assim pra mim, o fulano, eu digo exatamente. Eu já sei. Digo, menos mal. Menos mal que tu vai te precaver. Tu não vai correr tanto risco assim. Bom, aí veio o primeiro jogo, o jogador tal no time. Segundo jogo, o jogador tal no time. Terceiro jogo, o cara no time e eu fui pro Beira-Rio. Fui pro Beira-Rio. Será que ele tá me tirando pra palhaça, esse cara aí, né? Tinha recém-conhecido ele. Claro. Fazia um mês que eu conheci ele. Fui no Beira-Rio e disse pra ele, ô, meu, ah, Guerrinha, tudo bem? Tudo bem? Não, tudo bem não, tá, Muricy. Tu me dissesse que o fulano não ia jogar contigo. Que ele tinha derrubado cinco de cinco treinadores. Dizia, ele é verdade, Guerrinha. Só que tem uma coisa que acontece que é fantástico. O treino é às oito, ele chega às seis. Dá uma vassoura pra ele. Ele enganou o Beira-Rio. E aí, nós ficamos muito amigos, eu, Muricy. Aliás, os meus grandes amigos do futebol são aqueles profissionais que geralmente a imprensa não gosta. Não, é impressionante isso. O Leão, por exemplo. O Leão é meu amicíssimo. O Leão é um louco de carteira. Essa do Leão é fantástica. O Internacional demitiu o treinador e contratou o Leão. Vamos em Lourosa, não sei lá. E nós estávamos conversando de tarde, uma segunda-feira, eu e o Mário Sérgio, sobre as corridas. Nós queríamos saber de Prado. Queríamos saber de Internacional. Aí, o Mário disse assim pra mim, e o teu time aí, Guernherme? Eu digo, bá, o meu time está meia boca. Trocou o treinador, amanhã chega um cara aí, diz que o cara dá porrada em jornalista. Diz que o cara é mau. Quem é o cara, Guernherme? Diz que o Leão. E ele não falou mais nada, ficou quieto. Nada. Como quem diz assim, eu assino embaixo, cuidado que esse é perigoso. estava lá. Aí, no outro dia, o Leão chegou, foi se apresentar e tal. Estamos numa sala, a Moretti, o presidente. Entrou o Leão, a sala lotada, e o Leão entrou e disse assim, boa tarde, quem é o Guerrinho aí? Primeira pergunta que ele fez. De que eu escrevi desse homem, que eu já vou arrumar uma encrenca na chegada. Aí, eu disse assim, lá no meio da sala, sou eu. Aí, ele me olhou e disse assim, não vá embora, que eu preciso falar com você. Tá bom. Tá bom. Terminou lá e tal. Rapaz, ele me chamou, e nós tínhamos uma mesa, que era quadrada, ele do lado de vocês aqui, e eu do lado de cá. Mas eu parei perto de uma cadeira, porque ele era grande. Tipo, se ele vier, ele vai me dar, mas uma cadeira, se eu vou andar nele. Planejamento, né? Claro. Aí, ele disse assim... O meu é certo. Aí, ele disse assim pra mim, você que é o amigo do Mário Sérgio, digo, bá, outro que não se dá com o Mário Sérgio. Eu digo, sou eu mesmo. Então, tudo que você quiser saber aqui no clube, você pergunta pra mim, não precisa perguntar pro presidente. Opa, opa. A propósito, ele foi trazido pra tirar o Dunga do time. Isso. No ano que o Dunga salvou. Sim, sim. E aí, eu digo, o Dunga joga domingo? Aí, ele olhou, 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 e disse assim, se o Dunga jogar domingo, eu vou ser o goleiro. Digo, mas esse homem não sabe o que ele tá me dizendo. Não deu galho hoje. O Gabote dá o jornal inteiro pro cara. Não deu galho hoje, mas amanhã vai dar. Amanhã vai dar. Aí, eu botei no jornal, e no outro dia, eu cheguei no Beira Rio. Quando eu cheguei, ele chegou num carro bonito até. Desceu e disse assim pra mim, será que o Dunga leu o jornal? Ele mandou o recado pro Dunga que o Dunga não jogaria pelo jornal. Pelo jornal. Olha o que era o Leão. Inteligente. Então, eu não sei, eu tinha facilidade em me dar com esses loucos. Arilson, Fabiano. Fabiano tá bruxo, né? É, o Fabiano é meu amigo. Mas o Arilson, eu fui fazer um treino internacional, jogava inter-atlético, o mineiro, na dor era o Rote. E o Arilson não treinou. E terminou o treino, e o Rote disse assim, ele não vai jogar domingo. Não treinou, não joga. Aí eu fui ali pro portão, era portão 8 e tal, entrou uma Pathfinder voando. O pátio era o Arilson. Mas com uma cara que parecia que tinha sido amassado pelo transurbo. Aí, ele desceu do carro, eu digo, onde é que andava, rapaz? Diz ele, eu tava na maloca até as 6 da manhã. Tava bêbado ainda. Igual o homem já disse que tu não vai domingo. Tu vai fazer o seguinte, não era assessor de imprensa, mas trabalhei como. Tu vai chegar e vai dizer que tu foi a Bento Gonçalves pagar pensão alimentícia da tua filha. Pô, pegou a história, jogou no outro dia, ele jogou. Convenceu o Celso Rote. Pô, e ó, convenceu o Celso Rote aí. Tu te dá bem com o Celso Rote? Me dou. Porque ele também é uma figura que... Nós terminamos o nosso relacionamento, com o Celso. Nós lá no início, não era assim muito chegado. Mas nós terminamos um passando a mão na bunda do outro. Eu gostava do Celso. Eu acho curioso também, porque é muito amigo do Dunga e do Leão. Duas figuras que podiam ficar no mesmo ambiente. O Dunga é um homem de um coração, que eu vou te dizer. Ele agora construiu 168 casas. Olha, olha o coração desse homem. Que loucura, né? Ele passou na rua, disse que viu um cara dormindo. Sabe o que ele mandou fazer? Um saco. Para o cara entrar para dentro do saco e dormir sem frio. Bom. É fenômeno. O cara é fenômeno. O Leão, a gente nunca mais ouviu falar, né? Ele aposentou direto. Ele está fazendo comentário em São Paulo, inclusive. Mas a carreira de treinador, ele largou, né? Muita grana, né, o Lele? É? Muita grana. Cheio de dinâmica. Ele tinha um terreno do lado da Globo, em São Paulo. É, um terreno, né? E que ele botava ali para engordar o gado e revender o gado. E a Globo queria comprar o terreno dele e ele não quis vender. Tu viu que valia de dinheiro. Nossa! Muita grana. Tá, naquele jogo do Inter e Palmeiras, esse famoso jogo que o Dunga salvou, tu estava onde? Eu estava junto com o Leão na boca do túnel. Eu fazia a substituição. Teve uma lenda aí que foi tu que apagou a luz do dia lá. Foi o Kenny, foi o Kenny. E aí, mas tu vê como ele não gostava, né? Ele era meio invocado com o Dunga. Terminou o jogo e naquele tempo nós podíamos entrar no vestiário depois de gol. E eu entrei e digo, ah, Leão, que legal. Salvou ali pela hora da morte. Puxa vida, cair não era legal. Que gol fez o Dunga, hein? Ele olhou para mim e disse, o Dunga não foi o Almir? O Almir era preto. É verdade? Como é que vai fazer isso aí? Está brincando? Ele seria bronca. É, eu queria a confusão, é verdade. Guerrinha, quantos paredões tu já fez? Quem é o teu grande convidado?